Música Os cursos do INSPER tem duração de 4 anos. Se o aluno optar pela dupla titulação, com um ano adicional, sai com o diploma de administração e de economia. Temos 150 vagas para administração, 75 vagas para economia. Nossa prova de vestibular foca em linguagem, que é a prova e duas redações, além de raciocínio lógico e quantitativo. Com isso, conseguimos que nosso vestibular ocorresse em um dia. Mas vale frisar que os demais conhecimentos, ainda que não cobrados no vestibular, são fundamentais para que o aluno tenha um bom desempenho ao longo do curso. Música